Primeiro passo de como sair de todos os dispositivos do Star Plus pelo celular é você acessar o aplicativo do Star Plus, tocou no aplicativo, você vai ser direcionado para a tela de perfis estou deixando para você um link na descrição do vídeo de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo se você chegou nessa tela aqui, você pode tocar, escolher o perfil, digitar o seu pin, se tiver pin para você entrar, pode ser que você já tenha entrado direto nessa tela principal aqui do aplicativo aí você tem que só conhecer aqui o menuzinho na horizontal, na parte inferior você tem aqui a tecla de início, campo de busca, opção de disponibilizar, acessar conteúdos aqui favoritos a opção de acessar conteúdos que foram disponibilizados offline e nós temos o painel de controle que está escondido atrás do avatar, da foto aqui do perfil tocou nessa opção, você vai ser direcionado para o painel de controle do aplicativo temos a opção de editar perfis, configurações do aplicativo, conta então se você tocar em conta, que é a segunda opção, você vai ser direcionado para essa próxima tela onde você vai ver a conta que eu estou utilizando, que é a conta que eu uso para poder gravar aqui os vídeos e temos sair de todos os dispositivos, que é o que a gente quer temos também a opção de acessar as assinaturas e de ajustar o controle parental então você vai tocar aqui em sair de todos os dispositivos tocou nessa opção, ele vai pedir a sua senha, a senha da conta você vai digitar a senha e vai tocar em sair eu vou digitar a senha, digitei a senha, eu vou tocar em sair se eu esqueci a senha, aproveito a oportunidade para poder recuperar essa senha que através desse botão esqueceu a senha então eu toquei em sair, ele vai deslogar, leva alguns instantes está vendo, tem alguns reports, dá algumas informações ele vai falar assim, mais do que você gosta o que você vai ver primeiro e aí tem aqui assinar agora assine Star Plus por R$40,90 por mês ou R$329,90 por ano e você tem aqui abaixo, se você quiser entrar novamente o botão de entrar você tocou aqui, você vai entrar aqui digitando o seu e-mail e depois continuar, vai digitar a senha e continuar tá bem tranquilo, bem simples e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo